O GAA, como alguns dos colegas aqui dizem, é o prefeito do colégio. Nós tratamos de toda a manutenção do colégio, de toda a estrutura física do colégio. Tratamos também dos contratos, acompanhamos os contratos, tanto de serviços emergenciais, quanto de serviços maiores, de contratos de manutenção, manutenção da piscina, elevadores e assim por diante. E, de maneira geral, nós tratamos o colégio como se fôssemos uma dona de casa. E eu tenho esse setor, esse espaço, como o coração do colégio. Daqui é que é bombeado o sangue para todos os outros órgãos, para todos os outros setores. A parte de manutenção, de limpeza, organização, merenda, atividades externas que ocorrem no colégio, tudo isso acaba passando por aqui. Bom, eu faço parte do setor do GAA e cuido do patrimônio e da merenda. Desde que eu entrei no colégio, em 2010, eu trabalho nesse setor e eu gosto, gosto muito. Essa turma aqui venceu agora para o Planetário e a gente está aproveitando para fazer a compreensão das carteiras, tirar o pichado, né? Meu nome é Odete, eu trabalho aqui há 19 anos. Para mim, eu represento a minha segunda casa. Faz muitos anos que eu entrei aqui dentro do colégio estadual. Enquanto o GAA faz, é grande, o trabalho é grande, é extenso. Temos um corpo de funcionários bem grande e, massa, a gente faz o que pode aí para deixar o colégio bonito, para tratar, cuidar do colégio como se fosse nossa casa. Gosto do que eu faço, né?